Artigo 13. Trabalhe com sua equipe. A regra de ouro é a chave para a cooperação. Existem dois tipos de cooperação. Um se baseia no medo ou na necessidade. O outro, na boa vontade espontânea. A cooperação é indispensável em casa, no trabalho e na vida social. É uma necessidade absoluta em nossa forma de governo e no sistema da livre iniciativa. O trabalho em equipe só pode ser executado mediante o estabelecimento de um motivo apropriado para induzir a coordenação amigável de esforços. O método de Andreu Carnegie para inspirar o trabalho em equipe mostrou-se retocável. Primeiro, ele estabelecia um motivo monetário na forma de promoções e bônus adequados ao trabalho de cada um, de modo que uma parte do rendimento do indivíduo dependesse do tipo de serviço prestado. Segundo, ele nunca repreendia nenhum empregado abertamente, mas levava o empregado a se repreender fazendo perguntas cuidadosamente direcionadas. Terceiro, ele nunca tomava decisões por seus executivos. Ele os incentivava a tomar decisões e se responsabilizar pelos resultados. Sucesso de alto nível. O sucesso nas realizações de alto nível só é atingido por meio do trabalho em equipe. Isso significa dar cooperação. Bem como receber. Líderes egoístas terão pouca cooperação dos subordinados porque cooperação é como amor. No sentido de que é preciso dar para receber ponto. Qualquer pessoa que já tenha voado pela capital a Helenes deve ter notado a disposição amável da tripulação, que contagia os passageiros. Essa amabilidade não é acidental. Ela imana do presidente da capital a Helenes e de seu assistente e segue hierarquia baixo até o cargo mais humilde. A mesma cooperação amigável é evidente na Astana e Helenes. Do capitão Edir Reckenbacher, reconhecido como um líder que inspira o trabalho em equipe, durante a Primeira Guerra Mundial, no qual Reckenbacher derrubou pessoalmente 26 aviões alemães. Sua liderança inspirou o famoso esquadrão ATIN Tiringa ao auge da glória. Na Segunda Guerra Mundial, seu exemplo forjou um grupo de aviadores em uma equipe e os conduziu em segurança quando ficaram a deriva em um bote aberto no Pacífico por quase um mês. Influenciar os outros William James, professor da Universidade de Harvard, uma vez disse, se você consegue influenciar outras pessoas a cooperar com você em espírito amigável, consegue qualquer coisa que queira com pouco ou nenhuma resistência. Uma afirmação bastante ampla, mas verdadeira. Examine a essência de corporações bem sucedidas como a Bel Telepônico ou qualquer companhia de energia elétrica e você vai descobrir que o trabalho em equipe, inspirado de cima para baixo, é o que as faz pulsar. Sempre que encontrar uma equipe esportiva que se destaque, você vai observar que o crédito não é de uma pessoa só, a menos que seja do treinador que inspira seus jogadores a submeter a glória pessoal ao sucesso do time. Knut Hockney, da Notre Dame, foi um exemplo maravilhoso de líder capaz de inspirar o trabalho em equipe. É difícil oferecer uma interpretação adequada dos motivos que induzem o trabalho em equipe amigável sem chamar a atenção para o sermão da montanha. Nunca foi descoberto um jeito melhor de obter cooperação amigável do que a aplicação da regra de ouro. Existe uma lei de reciprocidade que tem um aspecto negativo, a lei da retaliação. As leis da reciprocidade estão profundamente assentadas na natureza do homem. Por meio delas, o significado da passagem bíblico que o homem semear, isso também colherá se torna cristalino. Porque é verdade que o que você faz para ou por outra pessoa faz por ou para você. Trabalhe bem com sua equipe, e sua equipe o levará ao sucesso.